Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde a quem está aí nos assistindo pelo YouTube e quem está presente. Primeiramente, não tem como nem dizer, dar um feliz aniversário, meu amigo, não só como aqui vereador, mas amigo já de infância, nós conhecemos um ou outro a nossa história. Para chegar onde nós chegamos aqui, sabemos que somos merecedores aonde estamos e obrigado por fazer parte de levantar a bandeira do esporte. Então, parabéns para o seu dia, é mais do que merecido e é de coração, meu irmão. Sr. Presidente, continuando o agradecimento, quero agradecer aqui ao presidente do bairro São Luís, que está aqui presente, é um prazer estar aqui e pode ter certeza que a gente fala uma fala que é assim, quando está unidos em prol de alguma coisa, pode fazer mudanças. Nós somos vereadores, eu, Anderson, é vereador não sou de um bairro, mas é assim, de todos os bairros da cidade. E o que eu puder contribuir para os presidentes de bairro, pode ter certeza. Esse vereador aqui está para ajudar e não fazer politicagem. Segunda, quero dar aqui, seja bem-vindo lá ao Capital América, que ainda não tive a oportunidade de falar aqui na tribuna e chamar como parceiro aqui, como vereador. Já te falei que a minha sala está disponível para poder contribuir, porque não é fácil. Eu entrei no segundo tempo, você está entrando no terceiro. Mas que você venha com essa vereança, da sua forma política, vou respeitar, mas que venha com ética e com transparência, que se depender de mim para poder contribuir com algo, pode contar comigo, seja bem-vindo à Câmara Municipal de Vinópolis. Dando sequência nos bairros, seu presidente, queria colocar, Doreal, coloca uma foto, por favor. Essa foto aí foi no dia 13 de maio de 2023, foi um pedido da comunidade do bairro São Luís, a iluminação de LED. Juntamente também, tenho certeza, que o presidente do bairro também lutou por isso e agora está acontecendo. E não é só a iluminação que vai acontecer lá. Tem outras coisas da demanda do Anderson, vereador, que está em prol, não só do bairro São Luís. Mas hoje estou falando do bairro São Luís, porque eu estou aqui à disposição para poder contribuir e fazer a diferença com a população daquele bairro. Pode contar com esse vereador que está aqui para trabalhar para o povo. Seu presidente, Aconteceu esse final de semana o exame de faixa de kickboxing, juntamente com vários professores aqui da minha cidade, que faz parte da minha equipe, da Cia Fight. Quero agradecer o professor Nathanael, a professora Ludmila, a professora Jô, a professora Jaqueline, o professor Ademar, o professor Jefferson, o professor Jefinho, o professor Túlio, a faixa preta Nayara, a faixa preta Jaqueline, a faixa preta Saulo. Eu acho que não esqueci ninguém. Quero agradecer por ter acontecido um evento que ficou na história de graduação. Nós formamos mais alguns alunos graduados na categoria de faixa colorida para se transformar no cidadão. Parabéns, alunos mais do que merecedores. Foram mais de 70 atletas participando. Agradecer ao Wesley. Wesley, obrigado por ceder o espaço, o polo esportivo, por acontecer esse evento, porque nós precisávamos de um espaço amplo e aconteceu. Obrigado. Parabéns, crianças. Parabéns, adolescentes. Parabéns, os adultos. E vamos que vamos chegar na faixa preta, porque eu já falei para vocês. A cada montanha, há sempre outra montanha. Seu presidente, pegando a fala do Neiburger, ontem nós fomos convidados. Faço parte da comissão também da educação, onde a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, lá do bairro Tietê, fomos convidados para ver e receber esse livro de poesia. Viver em poesia. Meninos do sexto ano. E aí a gente fica assim, né, muito feliz, sabendo, pegando a fala, que muitos dali vai sair um poeta, muitos dali vão sair iguais os professores, muitos dali vão procurar outros fins, muitos dali podem sair políticos. e peço que vocês levante a nossa bandeira verde e amarela. Ela é muito importante no nosso país. Levante a bandeira verde e amarela. E aí, senhor presidente, Peguei o livro e tem uma mensagem. Sempre falei para vocês que no final das minhas falas, teria um fechamento. E não podia deixar de falar desse menino Nicolas Rezende de Castro, do sexto ano, que fez um poema assim. Lembrando que o esporte é mais do que a saúde. O esporte é vida. E aí, ele fala assim, o futebol, como não amar? O futebol é uma arte viva, cheia de alegria e às vezes triste. Mas nunca sem diversão. No futebol, você pode sentir bastante emoção na hora do gol, contra-ataque e díblis. No futebol, também tem dor, a dor do seu time, do coração, perder o seu jogador favorito se lesionar ou até o seu país se acabar. No futebol, também tem alegria do seu time ganhar um campeonato ou até uma simples partida. O futebol pode trazer sentimentos ruins e bons, mas nunca deixará de ser amado. O esporte sempre em primeiro lugar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.